Foi realizado no Babilônia Casa Show em Jucurutu, em 11 de agosto, a solenidade Câmara Cidadã, realizada pela Câmara de Vereadores da cidade de Jucurutu, que homenageou os estudantes do município que ingressaram em 2017 em instituições públicas do ensino como o UFRN, o FESA, o UFRN e o ERN, e ainda aqueles que foram aprovados nas Olimpíadas de Português na cidade de Caigó. O Câmara Cidadã é um projeto da vereadora Paula Torres, o PDT, presidente da Câmara de Jucurutu, que presidiu a solenidade naquela cidade. Ao todo, 36 alunos receberam a comenda aluno exemplar. Boa noite a todos e a todas. Havendo o número legal, declaro aberto a sessão solene de entrega da comenda aluno exemplar aos estudantes jucurutuenses. Convidamos todos para ficar de pé, para ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro. Convidamos todos para ficar de pé, para ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro. Convidamos todos para ficar de pé, para ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro. Convidamos todos para ficar de pé, para ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro. Convidamos todos para ficar de pé, para ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro. Convidamos todos para ficar de pé, para ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro. Convidamos todos para ficar de pé, para ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro. Convidamos todos para ficar de pé, para ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro. Convidamos todos para ficar de pé, para ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro. que dava o direito aos transportes dos estudantes. Eu gostaria também de lembrar uma lei que foi de minha autoria aprovada na Câmara, a criação do cursinho preparatório para o vestibular. Gostaria de falar sobre essa lei, que é uma lei importante também, que a Câmara aprovou para que vocês tivessem a oportunidade de se prepararem. Uma noite em que a Câmara reconhece o êxito dos estudantes de Jigurutu. Como dizia Isamara, que no IFRM a maioria dos alunos são de Jigurutu. Então, parabéns vocês que fazem o IFRM. Ontem, conversando com o deputado Nelta Queiroz, eu pedi a ele para que a gente fosse em Brasília, para que a gente lá batalhasse um IFRM para o nosso município. Vou marcar uma audiência com o ministro da Educação, juntamente com o deputado Nelta Queiroz, e nós, vereadores, vamos a Brasília pletear este IFRM para a Jigurutu. Em virtude, do nosso município, tem mais de 20 estudantes do IFRM. E as faculdades particulares também são pioneiras. Gostaria de convidar estudantes de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte Isamara Vizina a dar o depoimento sobre o poder da educação. Boa noite a todos. É um prazer poder participar dessa solenidade em homenagem aos alunos e ex-alunos da nossa cidade, pelos seus méritos e pelas suas conquistas realizadas. Quero agradecer, em nome da vereadora Paula, aos nossos vereadores, pela iniciativa de homenagear os nossos alunos e também de fazer um evento como este, em estímulo à educação. Sabemos que o caminho é difícil. Nossa educação aqui em Jigurutu ainda precisa de algumas melhorias. Porém, eu e muitos aqui presentes, somos provas de que alunos advindos de famílias humildes e de escolas públicas são capazes de obter vagas em instituições de renome como o IFRM, bem como universidades federais, como a UFRM, a UFCG, a UFPB, a UER, a UFESA e tantos outros. Com a palavra, a presidente da Câmara, Paula Torres. Gostaria de passar agora a palavra ao nosso parceiro, né, da Escola Neumann Queiroz, nosso querido professor Elifam. Boa noite a todos e a todas. Excelentíssimo senhor deputado Nelter, senhores e senhoras vereadoras, quero saudar todos os estudantes aqui presentes e dizer da nossa gravidão por esta parceria e que a Câmara Municipal de Jigurutu está prestando no dia de hoje aos nossos estudantes. São dessas ações que nós precisamos para que possamos mostrar a valorização do estudante jigurutuense. A grande maioria aqui advém de escolas públicas. Escolas públicas, todas elas, não muito diferentes, tem problemas, mas também tem soluções, tem pessoas boas transformando através da educação. E aqui em Jigurutu, como bem disse, a aluna Isamara, que foi nossa primeira aluna e eu tenho a honra, de na época em que ela ingressou no IEF e eu estava como gestor da Escola Municipal Vaga Lopes, fui eu que, de alguma forma, os incentivos, a ela, a Santos, e vieram outros, e vieram mais outros, e nós temos colocado, ajudado a esses alunos a ingressarem nas escolas técnicas federais aqui do Rio Grande do Norte, como também nas universidades. Boa noite a todos e a todos, complementar a Paula, presidente da Câmara, e o irmão Idela, complementar todos os vereadores, complementar os estudantes hoje, pelo seu dia, dia também muito bondado, e dizer aos estudantes que, realmente, como a Elifrante falou aqui há pouco tempo, realmente, a gente nunca para de estudar. E eu acho que a Elifrante foi muito feliz quando realmente o professor, o diretor da escola, quando parabenizou a Câmara de Vereadores por esse estímulo que está dando os estudantes de Jucuritu. Eu escutei a moça falando aqui que Jucuritu está crescendo a cada dia na questão dos alunos, na aprovação do Instituto Técnico Federal e assim por diante. Eu acho que é da maior importância do estudo. O estudo é, como diz o ditado popular, estudar, meu caro Jubil, vereador, é o trabalho mais árduo que existe no ser humano. Talvez seja mais difícil estudar do que trabalhar com um trabalhador braçal, com o Petreiro. Diz meu pai, que é advogado, ele sempre dizia, estudar não é fácil, é muito difícil, mas é a saída para todos nós. Quem estudar, quem se dedicar a estudar com força mesmo, a tendência é passar grandes necessidades. Boa noite a todas, a todas. Boa noite estudantes, autoridade presente, colegas que se encontram também nessa lendária. Eu não poderia deixar passar essa hora, e não me dirigir aos estudantes. Estudantes deles que vejo, que acompanhei muito deles durante... Eu fui secretária, quando eles tinham seis convivências do Petre, do Projovem, e hoje ao passar, vi uns as pessoas. E a menina que veio aí saudar, o Carlos Félio Mário, ela foi muito importante na administração enquanto eu fui secretária. Ela foi uma menina que fez também a gente conquistar o seu Unicef. Foi também a criança ou a jovem, foi a jovem, a adolescente na época, que representou o Conselho dos Direitos da Criança, a nível do Estado e a nível do Brasília. Ela teve por diversos cursos ou três vezes, foi com o Conselho Estadual para Brasília, representando não só o Estado, mas representando também a cidade, a nossa cidade, o município de Jucurutu. Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente 2012-2013. Convidamos Sanderson Luiz Câmara Pereira e FRN para o curso de eletrotécnica, atualmente cursando engenharia elétrica na instituição universitária. Convidamos Leonardo Jonas Lopes de Almeida. Convidamos Ana Clarice Florencio Medeiros. Convidamos Micael Alves de Medeiros. Convidamos Karina Cardoso Batalha. Convidamos Bianca Araújo Fernandes Velas. Convidamos Rafael Arcanjo de Brito Araújo. Convidamos Daniela e Silva dos Santos. Convidamos Jamile Narelliani Bezerra Justino. Convidamos João Vitor Martins de Almeida. Convidamos João Vinícius Santos Bezerra. Convidamos Maria Eduarda Alves de Medeiros. Convidamos Maria Isabel Pereira de Menezes. Convidamos Maria Isabel Pereira de Menezes. Convidamos Maria Fernanda Rodrigues Silva. Convidamos Osélia Letícia Ramalho Bezerra. Convidamos Pauliana Paula Dutra Bezerra. Convidamos Pauliana Paula Dutra Bezerra. Convidamos Tamire Silva Lima. Convidamos Ana Rafaela da Silva Xavier. Convidamos Frank Bezerra Santiago. Convidamos Frank Bezerra Santiago. Ex-aluno da Escola Estadual Neumann Queiroz. Corsando atualmente têxtil no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Convidamos Maria Lícia Araújo Silva. Convidamos Maria Lícia Araújo Silva. Convidamos Julio Matheus dos Santos Rodrigues. Convidamos Julio Matheus dos Santos Rodrigues. Convidamos João Clem Atanásio Alexandre. Convidamos Ana Edna Amâncio Dantas. Convidamos Na Edna Amâncio Dantas. Convidamos Cesar Pereira Neto. Rural do Semiárido. Convidamos os estudantes da Escola Estadual Neumann Queiroz. Ganhadores da Olimpíada da Língua Portuguesa. Diego Dejaim Rodrigues da Silva. E Maely Joana da Silva Alves. Deputado Nelta, aqui nós participamos desse evento importante, Nelta. Tem Jucurutu que homenageou os estudantes do IFRN e também de Jucurutu com a Câmara Cidadão. O que é para o senhor isso? É muito importante e os vereadores, a diretora da mesa da Câmara de Jucurutu e vereadores, fazendo um bonito evento agora dia 11 de agosto, dia do estudante e homenageando os estudantes do Instituto Tec Federal, do município de Jucurutu, que são os vitoriosos, os professores, o diretor das escolas e a população e os seus pais de família. Eu acho que quem ganhou com isso foi uma grande homenagem justa, também com a palestra de Neto Caraúbra sobre a questão das drogas, como também a apresentação da banda feita pela juventude aqui de Jucurutu. Eu acho que a Câmara de Vereadores está no caminho certo na pessoa da Presidente Paula Torres. Paula Torres é Presidente da Câmara Municipal aqui da cidade de Jucurutu. Paulo, o que é para a senhora como Presidente da Câmara? Esse projeto Câmara Cidadã, que homenageou tantos jovens aqui em Jucurutu nesta noite. É com muita honra, Cardoso, que a Câmara Municipal de Jucurutu nesta noite homenageia os estudantes de sucesso da nossa cidade. O projeto é um projeto que vai incentivar e valorizar cada estudante jucurutuense. E aí, não só estudantes do IFRN, mas também aqueles que foram homenageados nas Olimpíadas de Português, né? É, todos os estudantes que foram aprovados o ano passado no IFRN, as universidades públicas e os alunos que também ganharam um prêmio nas Olimpíadas, realizada em Caicó. Esse evento, Paula, serve de incentivo para que eles continuem firmes no propósito? É, com certeza, Cardoso. Esse projeto é um projeto com o intuito de incentivar para que os jovens de Jucurutu cheguem ao caminho certo. Manuel Moreira da Silva Neto, Neto Caraúbas, como é conhecido no esporte nacional. Neto, o que é para você participar de um evento desse que tem a ver com a juventude? Você que contou um pouco da sua história também, claro, que passou por isso e conseguiu, graças a muita luta, né? Pois é, eu sempre tive o sonho em mente que se eu me tornasse alguém, alguma referência ou eu pudesse colaborar na sociedade. Então, a ideia de estar em um evento tão grandioso como esse, podendo somar nessa classe estudantil, as pessoas também, a ideia de contribuir, de estar somando, de estar evoluindo, tem sido muito legal, tem sido muito legal e estou prazeroso em ser convidado, estar aqui mais uma vez em Jucurutu, a cidade que eu tenho um carinho enorme e estar deixando aqui a minha mensagem de incentivo, de colaboração na sociedade. Essa ação da Câmara Municipal serve um incentivo para que esses jovens continuem firmes? Com certeza, com certeza. São momentos como esse que contribuem, sim, de uma parcela enorme na sociedade, pessoas que pensam no próximo. A ideia está sempre somando. Eu acredito que são eventos como esse que passam a ter uma dimensão maior e benéfica, principalmente na sociedade. O Sanderson Luiz é estudante e destacou como um dos primeiros colocados no IFRN aqui em Jucurutu. E, claro, hoje é o seu testemunho. O que é para você esse evento da Câmara Cidadã, Sanderson, nesta noite aqui em Jucurutu? Boa noite, em primeiro lugar. Eu acho que essa Câmara Cidadã vem a brilhantar ainda mais a importância não só dos estudantes, mas também de todos os colaboradores que vêm fazer parte de toda a nossa vida acadêmica. Então, assim, não são méritos apenas meus, mas também méritos dos meus pais que sempre me incentivaram, dos meus amigos que sempre me acompanharam, que sempre estiveram comigo, que sempre vieram me dar aquela mão amiga e dizer que vamos conseguir juntos, certo? Então, assim, a Câmara Cidadã vem se unir a também esse leque de entidades, de pessoas que ajudam a fazer a nossa vida acadêmica e nós temos o dever de dar a nossa contribuição, como humanos, como cidadãos da cidade, certo? Mais uma jovem com a gente, Isamara Alves Bezerra de Jucurutu. Foi uma das primeiras colocadas no IFRN. Está seguindo agora a linha do direito na Universidade do Rio Grande do Norte. O que é para você, Isamara, esse evento Câmara Cidadã, promovido, claro, pela Câmara Municipal de Jucurutu? É um símbolo de comprometimento da nossa Assembleia Legislativa para com a educação e para com o futuro de nossa cidade. É um reconhecimento dos alunos da nossa cidade que vêm se empenhando ao máximo para conquistar uma vaga no Instituto Federal como o IFRN, bem como em universidades públicas. Jucurutu que, como eu falei na minha fala inicial, é uma das cidades da região do Seridó que possui um dos maiores índices de aprovação no IFRN de Caicó. A Câmara Municipal de Jucurutu A Câmara Municipal de Jucurutu Música Jorujão a ave, batizaram na Jucurutu, vivi hoje glórias alcançadas, o passado de sua gente forte, Jucurutu minha terra adorada, coração do Rio Grande do Norte, município encravado entre serras, Jorujão a ave, batizaram na terra, o fogo de Antônio.